E aí, Amanda, eu vou contar o que ela fez. Ela voltou pra primeira música. Ela cantou a primeira música. Tá galvando isso, tá galvando isso, tá galvando. Tá galvando, tá galvando. Ela voltou pra primeira música, cara. Ela cantou pra primeira música. Tá galvando isso, tá galvando isso, tá galvando isso, tá galvando isso. Eu disse, Vitor, eu disse. Eu falei, Vitor, eu não ensaiei nada, cara. Vai dar ruim, né, cara? Não, você tá todo o tempo, eu não lembro. Vem de volta. Eu disse, Vitor, eu não ensaiei nada, cara. Eu disse, Vitor, eu não ensaiei nada. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.